Eu acho que não tem muita novidade para a gente falar sobre o que aconteceu eu tenho a impressão de que o Red Bull Ring não é uma pista adequada para receber moto sinceramente me surpreende que ela continuou no calendário até pelo que aconteceu a gente lembra com o Salon em Barcelona que precisou ter a morte do Salon para fazerem mexidas mais severas na pista eu sinto que a gente está flertando com algo muito perigoso na Áustria já desde o ano passado foi aquele festival mas enfim Gabo, o Martim como o Vitor falou, um cara que chegou da moto 2 talvez meio desacreditado mas de cara andando muito forte na moto GP, teve aquela contusão, perdeu até agora quase metade da temporada e volta a figurar na frente e volta a vencer Bem, realmente o Martim é um cara que subiu muito bem andando com a Pramac que é uma ótima moto a gente só vê aí o que o Johan Zarco tem feito nessa disputa de título mas acho que aquele acidente que ele teve em Portugal limitou muito a evolução dele tanto que não só ele perdeu muitas corridas como quando ele voltou ele ainda voltou meio que cambaleando com dificuldades de andar lá na frente mas acho que agora ele parece estar um pouco mais readaptado depois do susto que ele teve e andou muito bem no fim de semana inteiro claro que a bandeira vermelha acho que teve um peso muito grande já que a corrida ganhou uma cara nova mas é interessante acho que o Martim é um talento bom mereceu vencer é um cara que já tinha mostrado que tinha esse potencial e curioso também ver que a primeira vitória da Pramac no campeonato veio com o Martim e não com o Zarco sobre o acidente eu acho que o acidente em si ele é mais assustador do que perigoso porque foi um caso mesmo de você ter ali combustível derramado fogo então é uma imagem que impressiona mas eu acho que assim a MotoGP para mim ela não deveria correr na Áustria mas não necessariamente por causa desse acidente acho que esse acidente ele é passível de ter acontecido em qualquer outra pista mas é que foi uma cena bastante assustadora mas foi um fim de semana mesmo onde a gente tinha um temor de que se chovesse os caras iam adiar a corrida para segunda-feira porque os próprios pilotos não se sentem seguros de andar no Red Bull Wing é uma pista de altíssima velocidade e que enfim nada de trecho travado e que eu acho que não é realmente a pista mais adequada para se andar em termos em altíssima velocidade como são as motos da MotoGP então especialmente depois do que aconteceu no ano passado ali com o Zarco Morbidelli e o Rossi acho que já era para se repensar realmente a presença dessa pista no campeonato e aí nesse ano não só ela está de volta como está de volta em rodada dupla então é algo perigoso eu acho que o acidente em si não foi algo que me faz pensar que a pista deveria sair mas são outros fatores esse acidente em si eu acho que ele poderia ter acontecido em qualquer pista e aí e aí e aí